O delegado Alexandre Boaventura Diniz, que é responsável pelo caso, concluiu o inquérito e indiciou o pediatra por homicídio qualificado, envenenamento e impossibilidade de defesa da vítima. América Moscardini, de 78 anos, foi internada com suspeita de embolia pulmonar grave. A idosa foi atendida pelo médico de plantão, medicada e teve uma melhora no quadro clínico. Pouco depois, o sobrinho dela, que tem acesso livre na unidade, teria entrado na sala de observação e pedido para ficar sozinho com a tia. Segundo o delegado, o médico teria aplicado cloreto de potássio na mulher. Em seguida, o quadro de América piorou e ela acabou morrendo. Os funcionários chamaram a polícia. No banheiro da sala onde a idosa estava, foram encontrados uma injeção, caixas de remédios e uma garrafa de água. Esse material foi apreendido e o homem preso. O médico negou o crime e disse apenas que aplicou uma injeção do medicamento para aliviar o vômito. Se condenado, Carlos, que está no presídio de Boa Esperança, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Segundo o delegado, ainda falta o resultado da necrópsia, que vai ser enviado à justiça assim que ficar pronto. Agora, o caso está sob os cuidados do Ministério Público, que pode aceitar a denúncia, arquivar ou pedir novas investigações. Nós tentamos contato com o advogado do médico, mas nossas ligações não foram atendidas.